Opa, nega! Opa, nega! Opa, nega! Opa, nega! Opa, nega! Viene conmigo, cantando, fiesta! Levanto tu nombre, si es una fiesta! Unidos todos! Opa, nega! 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 E toda noite se parará cantando a Deus, Senhor, e sempre se morrerá, e sempre se morrerá, e sempre se morrerá, e sempre se morrerá, e sempre se morrerá. E com honra de alegria me sentiu, e com a arte que espanelou assim, delante do Pueblo redimido, e sempre se morrerá, 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 e toda noite se cantará, e sempre se morrerá, e sempre se morrerá, e sempre se morrerá. O nome da alegria de um tiro Com a água e um salão E a terra e do inferno E a terra e do Senhor E a glória do nome Do nome da Deus E toda noite se fará E cantando a paz a seu Senhor E descrito que o Senhor E o Senhor é o Senhor E o Senhor é o Senhor E toda noite se fará E cantando a paz a seu Senhor E descrito que o Senhor E a testar que o Senhor E o Senhor é o Senhor E o Senhor é o Senhor Vamos, tu nome Vamos, portando a paz de Cristo Amém, Senhor Amém, Senhor, com o coração Amém, Senhor, com o coração Amém, Senhor, com o Senhor Amém, Senhor, com o Senhor Amém, Senhor, porque tu és o único Amém, Senhor, com o Senhor Amém, Senhor, com o Senhor Amém, Senhor Amém, Senhor Porque tu és o rei de toda a terra e esta noite declaramos Amém, Senhor Amém, Senhor Amém, Senhor Amém 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 O que você está cansado de adorar, Senhor Jesus? Amado, Senhor! Porque tu és o Senhor, Vem comigo! E o Senhor é o rei, 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 E o Senhor é meu rei, meu Deus O meu rei, o que é que está me vibrando? E em mim o sol, o que é que está me fazendo? Este é o que eu sou, porque eu estou criando o que eu sou. E eu sou. A sua nome. Vamos a brincar esta noite. Amém. 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 Amém.